Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar A Deus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E tem cavar essa noite Ui, ai, vem cavar essa noite Natanzinho E tem cavar essa noite Ui, vem cavar essa noite Tu vai, eu vou E tem cavar essa noite Vai ter, viu? Olha Tem cavar essa noite Ui, vem cavar essa noite Tem Olha que vem cavar essa noite Meu convidado, você É o Natanzinho Aí o que deu, você fica jogando calcinho, viu? É Natanzinho, não é uma palha diferente Prepara aí, meu filha Que hoje é dia, hoje tem Bora Vamos que vamos Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir e cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos E tem cavar essa noite Ui, ai Tem cavar essa noite O Natanzinho E tem cavar essa noite Ai, ui Tem cavar essa noite Tu vai, eu vou E tem cavar essa noite Vai ter, viu? Olha Tem cavar essa noite Ai, ui E tem cavar essa noite Tem, tem, tem Olha que tem cavar essa noite Eu só queria oferecer Com os amigos meus aí Não vou falar o nome não Sai da festa Que é um ar Aí fala assim O Natanzinho E aí Tem, não tem Cavar essa noite Entrega não, Natanzinho Tem, não tem Tem, não tem Sem, não tem Clearly tem cavar essa noite Tem, não tem